A NotDog, nossa, é pior que um vagalume, ela... Eu nem sei, cara, como dizer isso aqui, cara, olha isso Mano, isso aí se chama trabalho vagabundo Isso aí, olha isso, cara, a lanterna do jogo mexe junto com a câmera É a mesma porquice que foi o Days Gone, cara E daí eu tô errado em falar daí, eu tô errado E daí eu tô errado, eu tô errado